vídeo aula geografia o espaço urbano brasileiro de aula 01 neste capítulo nós vamos abordar as questões relacionadas à urbanização ou a urbanização no Brasil mas relacionada à realidade do nosso país lembrando que nós trabalhamos no mês anterior sobre a questão agrária com foco no campo agora o foco dos nossos estudos está relacionado com a cidade as principais abordagens que nós veremos nessa vídeo aula inclui a evolução do processo de urbanização brasileira e seus problemas as atuais tendências relacionadas ao crescimento das cidades população urbana e rural a principalmente com análise de dados ao longo do tempo êxodo rural metropolização desmetropolização industrialização educação e urbanização que tem a ver a questão industrial com as cidades e as características populacionais por região do nosso país e também uma análise sobre as chamadas regiões metropolitanas e constata-se que as cidades continuam a crescer e passando por alterações visando a satisfazer as necessidades da população como por exemplo moradia transporte iluminação salimento básico trabalho então assim o crescimento dessas cidades é pertinente as cidades continuam a crescer e também os desafios a esses desafios são a visão a busca da satisfação das necessidades das pessoas que vivem nesta cidade nós sabemos que quando uma cidade cresce ela precisa passar por um processo de planejamento urbano e muitas das vezes esse planejamento não é satisfatório no quesito de atender o máximo da população que pertence a uma região uma cidade é por isso que muitas cidades enfrentam problemas relacionados com moradia muitas pessoas morando na rua principalmente nas grandes cidades problemas de transporte a locomoção das pessoas de um local que mora até o local de trabalho principalmente com congestionamentos a questão de iluminação saneamento básico principalmente nas regiões mais afastadas dos grandes centros ou mais mais carentes favelas por exemplo e por que não a questão também a questão do trabalho muitas vezes as pessoas vão para as grandes cidades em busca de trabalho mas a disputa pelo mercado de trabalho é muito grande e as pessoas não estão preparadas para isso infelizmente nós vivemos uma realidade que as pessoas não valorizam a questão da educação como preparo para o mercado de trabalho muitas das vezes as pessoas querem ter trabalho as pessoas querem no futuro arrumar um bom emprego mas se esquecem de que para isso precisam ter foco nos estudos o próprio governo em si muitas das vezes não oferece é uma educação de qualidade e que realmente prepara e motiva as pessoas para isso então nós temos aí é principalmente nessas grandes cidades uma disputa muito grande pelo trabalho com pessoas que muitas das vezes não estão preparadas para tal nós podemos observar que por meio de alguns dados principalmente em relação ao censo que é feito a cada dez anos nós podemos perceber que a população continua a crescer principalmente nos últimos nas últimas décadas nós podemos observar o censo de 2000 a população urbana no brasil representava oitenta e um ponto dois por cento no censo de 2010 a população população urbana era de oitenta e cinco por cento existem expectativas a expectativa de que seja realizado em 2021 e provavelmente esses dados a população urbana continuará crescendo expectativa de que surja em torno de 87 88 por cento vamos analisar os dados por região geográfica e analisar a população urbana do nosso país por região nós podemos perceber que as regiões apresentam diferenças em relação à sua organização geográfica espacial e também até mesmo a questão da população urbana e rural por região neste gráfico nós podemos observar que as regiões estão colocadas na ordem de maior concentração de população urbana então a região sudeste é a região que apresenta maior índice populacional urbano no nosso país também por possuir as maiores cidades as maiores aglomerações urbanas regiões metropolitanas isso faz com que a região sudeste seja disparada a região com maior concentração população urbana que hoje está na média de 92.9 por cento enquanto que a população rural é de aproximadamente 7.1 por cento em seguida vem a região centro-oeste população urbana de 88.8 por cento e a população rural de 11.2 por cento em seguida nós temos a região sul com 84.9 por cento e a população rural de 15.1 por cento em seguida nós temos a região norte 73.5 por cento de população urbana e 26.5 por cento de população rural e por último nós temos aqui o nordeste com 73.1 por cento de população urbana e 26.9 por cento de população rural nós podemos perceber que a diferença entre a região norte e nordeste é muito pouca né mas em um consolidado geral a região nordeste é classificada como a última em relação às regiões com população urbana então nós podemos afirmar falar que a região nordeste é a região que apresenta a menor população o índice né o índice de menor população urbana do nosso país e a região sudeste é a que apresenta essa maior concentração alguns termos que nós precisamos conhecer para que possamos entender melhor esse capítulo os temas que são apresentados neste capítulo mas às vezes a gente não conhece o significado de algumas palavras e fica com dificuldade em compreender o conteúdo então esses termos são importantes para que possamos melhor entender tudo isso urbanização deriva de urb significa cidade em latim significa ato de edificar cidades então a urbanização nada mais é do que o crescimento das cidades o surgimento e crescimento dessas cidades significa o ato de edificar construir expandir expandir as cidades processo de urbanização crescimento da população urbana e o desenvolvimento das cidades então processo de urbanização e urbanização praticamente a mesma coisa o processo na verdade é simplesmente o desencadeamento de todas essas ações na no crescimento dessas cidades né taxa de urbanização é o percentual de habitantes de um dado lugar ou região que vivem em cidades então aquilo que nós apresentamos os gráficos anteriores na taxa de urbanização é isso é quando nós apresentamos esse percentual médio de habitantes é que vivem nas cidades da consciência de urbanização quando nós fazemos esses comparativos para chegarmos a um percentual comparando por região por estado e assim por diante né o êxodo rural ocorre com quando acontece a saída ou a migração da população rural para os centros urbanos ou para as cidades então quando as pessoas saem do campo para morar nas cidades isso é o que a gente chama de êxodo rural conurbação ocorre quando uma cidade cresce até os limites de outras cidades ou de outra cidade então quando uma geralmente quando uma cidade cresce muito próxima a outra esse crescimento muitas das vezes pode chegar até os limites de uma outra cidade e essas cidades acabam no linguagem mais popular se emendando ou se juntando isso é o que nós chamamos de conurbação quando uma cidade cresce até os limites de outra metrópole cidade central de importância né cidade central de importância para uma determinada região geralmente as cidades grandes ou capitais né então para que uma cidade seja considerada metrópole não necessariamente ela precisa ser uma capital mas geralmente é uma cidade grande e e por ser logicamente uma cidade grande ela tem uma importância regional tem uma importância dentro de uma determinada região então megalopoli é algo maior do que metrópole é caracterizada por uma mancha urbana formada pela conurbação de duas ou mais regiões metropolitanas então como nós vimos o termo conurbação que significa o crescimento de uma cidade até os limites de outra essa megalopoli é quando nós temos metrópoles que crescem tanto que elas praticamente se juntam e viram uma viram uma espécie de megalopoli um conjunto de grandes cidades próximas umas das outras e para terminar rede região integrada de desenvolvimento que esse termo pode ser novo mas que a gente vai debater mais ao final do capítulo e mais especificamente vamos observar que ainda a urbanização ela decorre da industrialização por isso que é importante a gente conhecer esses termos aqui relacionados à industrialização brasileira como um dos fatores fundamentais para o surgimento das cidades as primeiras cidades brasileiras surgiram em decorrência da expansão da economia agroexportadora durante o período colonial isso possibilitou o surgimento de lojas, barbearias, empórios, bares, bancos etc. juntando-se os casarios nasciam os primeiros núcleos urbanos brasileiros isso é o que nós chamamos de processo de urbanização que é todo esse contexto de surgimento e crescimento das cidades então essas primeiras cidades no Brasil surgiram em decorrência da expansão da economia principalmente relacionada ao setor da agropecuária exportadora no período colonial quando essas regiões começaram a buscar atender as suas necessidades, as suas demandas criando as primeiras lojas, barbearias, bares, bancos essas construções, esses casarios foram se juntando próximo a uma determinada região e começaram a surgir as primeiras vilas, as primeiras cidades e daí o processo de urbanização se iniciou no nosso país outro fator interessante a gente observar e também foi trabalhado no capítulo anterior a questão da lei de terras de 1850 que restringiu o acesso à terra à população mais pobre restando como alternativa para a grande parte da população buscar e fixar moradia nas cidades é o que nós chamamos de contexto do êxodo rural as pessoas que moravam no campo mas que não tinham acesso à terra para trabalhar já que essas terras muitas das vezes estão concentradas nas mãos de grandes fazendeiros grandes proprietários rurais essas pessoas que não tem terras para trabalhar buscam nas grandes cidades uma possibilidade visam nessas cidades uma possibilidade de sobrevivência então é comum que as pessoas saiam do campo em busca de trabalho nas cidades após o fim da economia cafeíra as cidades foram fundamentais para viabilizar a nascente industrialização brasileira principalmente na região sudeste e centro-sul do nosso país então até um determinado período da nossa história o café teve a sua grande importância econômica mas a partir da quebra da bolsa de valores de Nova York em 1929 o café começou a ter perdas significativas no mercado internacional e o café deixou de ter a importância que tinha anteriormente deixou de suprir as demandas da nossa economia então essas cidades que estavam surgindo e a industrialização que estava começando a surgir também nessas cidades ajudaram de certa forma a nascer a trazer os primórdios da industrialização e do crescimento urbano de nosso país principalmente na região sudeste já que as outras regiões estavam um pouco atrasadas em relação a isso tanto a industrialização quanto ao processo de urbanização vamos colocar aqui um exemplo de cidades mais próximas eu sempre gosto de colocar exemplos relacionados as nossas vivências mais próximas do nosso contexto então eu trago aqui por exemplo Parnaíba na década de 40 vamos fazer uma reflexão Parnaíba é a nossa cidade mais importante cidade que tem uma importância central na nossa região se nós formos perceber a cidade de Parnaíba é uma cidade que atende uma cidade central que atende as demandas econômicas comerciais em determinados segmentos da nossa economia para toda uma região então cidades aqui da região norte do Piauí do litoral oeste cearense que é a região de Chaval, Barroquinha, Camusim e também do lado Maranhense principalmente cidades como Tutóia, Araiose são cidades que tem uma ligação direta com Parnaíba e Parnaíba se torna uma espécie de cidade central então vocês vão entender o que eu quero dizer quando nós estamos falando da importância que esses núcleos urbanos possuem e o crescimento ao longo do tempo então vamos colocar Parnaíba como exemplo Parnaíba é uma cidade antiga que tem uma determinada relevância para a nossa região e poucas pessoas conhecem por exemplo quando nós passamos pelo centro de Parnaíba próximo ao Paraíba perto da ponte tem um prédio que poucas pessoas conhecem a sua história na verdade esse prédio foi a casa de Simplices Dias da Silva um dos homens mais importantes da história de Parnaíba pela sua importância para a economia e desenvolvimento econômico dessa cidade e as vezes as pessoas passam e não valorizam essa história que Parnaíba tem aqui nós temos imagens de Parnaíba da década de 70 que é o centro da Praça da Graça e nós temos uma imagem aérea de Parnaíba atual o que nós fazemos perceber é que Parnaíba assim como qualquer outra cidade cresceu ao longo do tempo hoje Parnaíba é uma cidade que se expande principalmente no chamado crescimento horizontal crescimento de bairros periféricos e também construção de conjuntos habitacionais e se a gente for perceber por exemplo Parnaíba cresce em direção a Luiz Correia então antes para a gente sair de Luiz Correia e ir até Parnaíba digamos que Parnaíba era um pouco distante hoje em dia a gente for perceber Parnaíba está já chegando aos limites de Luiz Correia e futuramente essas cidades podem estar conurbadas então é o exemplo de conurbação que eu trago para vocês a industrialização acelera a urbanização após a crise econômica mundial de 1929 a economia cafeíra entrou em declínio com medida alternativa Getúlio Vargas alterou o sistema produtivo do país por meio do desenvolvimentismo que era a política de estímulo a economia nacional baseada na industrialização então o presidente Getúlio Vargas após essa crise econômica de 1929 onde o café perdeu sua importância para o sistema econômico do nosso país começou a buscar uma alternativa do nosso sistema produtivo e começou a criar políticas públicas de estímulo ao desenvolvimento da economia nacional baseada na indústria então surgiram aí as primeiras indústrias graças ao incentivo governamental então o desenvolvimento reestruturou o espaço geográfico brasileiro principalmente no eixo Rio-São Paulo ou seja, essas cidades, Rio de Janeiro que era a capital naquela época e São Paulo a cidade mais industrializada foram as duas cidades que mais passaram por esse processo de desenvolvimento a Era Vargas marcou o início de um processo de transformação espacial do Brasil que tem por base o binômio industrialização e urbanização ou seja, duas palavras estão interrelacionadas industrialização e urbanização as cidades receberam indústrias, passaram a atrair migrantes e consequentemente cresciam e se multiplicavam é importante nós tratarmos que nesse período surgiram empresas que nos deram suporte a esse processo de industrialização do nosso país como por exemplo a Petrobras e a Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda então são indústrias de base do setor energético e também do setor de produção metalúrgica para atender as necessidades de outras indústrias do nosso país a estrutura industrial atraiu moradores em sua maioria procedentes do campo então nós podemos dizer que essas estruturas industriais com a demanda por mão de obra por trabalhadores as pessoas atraiam muitas pessoas e essas pessoas geralmente vinham do campo em busca de trabalho nas cidades o aumento populacional implicou em ampliação de serviços públicos ou seja, quanto mais a população aumenta maior é a demanda por serviços públicos logicamente que os serviços públicos, o comércio e serviços em geral exigiam mão de obra e geração de empregos atraindo cada vez mais habitantes nas cidades ampliando o êxodo rural então nós podemos dizer que é um ciclo quanto mais as cidades crescem mais existe a demanda por mão de obra por trabalhadores para atender essas diversas necessidades de seus habitantes e com isso mais e mais as cidades crescem em função dessa transformação a taxa de urbanização brasileira aumentou de maneira acelerada então o que nós podemos perceber é que a população brasileira cresceu em um rixo muito rápido se nós formos observar alguns gráficos nós podemos observar aqui que entre as décadas de 1940 até os anos 2010 quando nós temos os últimos dados oficiais já que o censo de 2020 ainda não saiu nem foi realizado então nós temos essas estimativas a cada 10 anos e nós podemos observar que a população brasileira vinha crescendo em décadas anteriores mas em um ritmo bem lento e a população rural era maior que a população urbana na década de 1940 e 1950 nós podemos perceber aqui nós temos esse gráfico onde esse gráfico azul representa a população urbana e esse gráfico aqui mais vermelho significa a população rural e esses números estão em milhões de habitantes então nós podemos perceber aqui que na década de 1940 a população urbana era de aproximadamente 12 milhões 12,9 milhões de habitantes enquanto que a população rural era de 28 milhões na década de 1950 a população urbana cresceu para 18 milhões a população rural para 33 milhões na década de 60 a população urbana já era 31 milhões e a população rural 38 milhões chegamos a década de 60 e pela primeira vez a população urbana superou a população rural a população urbana era de 52 milhões e a população rural de 41 milhões se nós formos observar o gráfico aqui tendo como foco somente a população rural nós podemos perceber que até a década de 60 a população rural vinha crescendo mesmo que lentamente e a população rural crescendo mais até a década de 70 isso acontecia porém da década de 70 em diante a população rural a população rural começou a diminuir isso não queria dizer que as pessoas da população rural não estavam se reproduzindo ao ponto de não ter esse crescimento rural na verdade o que estava acontecendo era que as pessoas que moravam no campo estavam indo morar nas cidades então logicamente que a população total diminuiu ao invés de crescer e essa população urbana cresceu muito mais acelerada ainda tendo em vista que essa população rural estava indo para as cidades é o que nós chamamos de êxodo rural então nós podemos perceber aqui que na década de 70 a população rural era de 41 milhões na década de 80 38 milhões na década de 90 35 milhões 2000 31 milhões 2010 29 milhões e a população rural aliás a população urbana crescendo em um ritmo muito acelerado década de 70 52 milhões década de 80 80 milhões década de 90 111 milhões chegamos a 2 mil com 138 milhões e na década de 2010 160 milhões vamos observar aqui a distância em que chegamos o diferencial aqui de população urbana e rural na década de 2010 com os últimos levantamento a população urbana era de 160 milhões de habitantes e a população rural 29 milhões de habitantes então nós podemos perceber que há um distanciamento de números muito grande né existe aqui inclusive um gráfico com a perspectiva dessa população para 2050 onde existe a expectativa de 237 milhões de habitantes em áreas urbanas e 16 milhões em áreas rurais lembrando que isso aqui são expectativas para 2050 mas nós podemos dizer que a população rural continuará a diminuir e a população urbana continuará a crescer em ritmo bem rápido vamos analisar dados né voltando a analisar as nossas nosso processo histórico né já analisamos no Juscelino Kubitschek vamos analisar agora o governo JK no governo de Juscelino Kubitschek de 1956 a 1961 prosseguiu com a política desenvolvimentista priorizando as indústrias de bens duráveis e automotores principalmente com a política do rodoviarismo e abertura de estradas resultando em melhoria de infraestrutura urbana como ruas, avenidas, rodovias, aeroportos energia, esgoto, água tratada etc os atrativos urbanos aumentaram o êxito rural e consequentemente a taxa de urbanização das cidades ou seja, a partir do momento que as pessoas viram que nessas cidades existia energia elétrica existiam rodovias existiam avenidas esgoto, água tratada e as pessoas que moravam no campo não tinham acesso a esses bens as pessoas começaram a ver nas cidades uma possibilidade de acesso a esses bens então gerou uma espécie de atrativo morar nas cidades poderia ser uma boa o mesmo se deu no período do governo militar com o novo impulso desenvolvimentista no período conhecido como milagre brasileiro então na década de 70 o Brasil passou por um período de razoável melhoria no seu aspecto econômico e isso fez com que muitas pessoas vissem necessidades uma oportunidade essa imagem do governo JK e o seu foco principalmente na criação de novas estradas aberto de novas estradas e também um governo que foi conhecido pela criação de Brasília e nós sabemos que a criação de Brasília por exemplo é um exemplo típico dessa urbanização do nosso país já que a cidade foi construída por muitos trabalhadores que vinham de outras regiões principalmente nordestinos que vinham das zonas rurais ou cidades pequenas e que ali se instalaram em busca de trabalho e depois se tornaram moradores então nós podemos ter um exemplo clássico de Brasília como uma cidade que cresceu formado por boa parte da população urbana aliás população rural que migrou para a população para as cidades o êxodo rural não é à toa que nós chamamos esse processo de movimento dos escandangos que eram os trabalhadores que construíram Brasília e que lá residiram assim é chamada por professor Milton Santos o chamado efeito demonstração a ilusão da vida urbana estimulada pela mídia em geral a partir da década de 1970 fazendo aumentar a migração do campo para a cidade então esse efeito de demonstração é quando nós imaginamos que é bom morar nas cidades a gente imagina que tem todos os bens que as pessoas precisam para sobreviver então essa exploração essa explosão demográfica foi um dos fatores para o crescimento rápido e desordenado dos grandes centros urbanos com áreas de ocupações irregulares favelas falta de acesso a saneamento básico então nós podemos perceber que esse efeito de demonstração muitas vezes não é digamos compatível com a realidade às vezes as pessoas imaginam que morar na cidade é benéfico mas também tem as suas desvantagens em decorrência dos grandes problemas urbanos que infelizmente ocorrem programas de governo os investimentos públicos nos centros urbanos sempre foram direcionados para o mercado industrial e comercial pouco foi investido em melhoria de qualidade de vida para a população em geral no campo as políticas públicas são direcionadas ao financiamento de máquinas tratores e insumos agrícolas para os grandes proprietários de terra estimulados a produzir grandes safras voltadas à exportação aumentando assim mais ainda a concentração fundiária e o esforço de pequenos agricultores a migrarem aos centros urbanos muitas vezes em condições degradantes sem ensinamento básico e vivendo em subempregos então nós podemos perceber que os programas de governo incentivam para que haja essa questão do êxito rural ao financiar essas políticas de exportação de produtos agrícolas e a concentração de grandes propriedades de terra para essas grandes empresas agroexportadoras e as pessoas que moram no campo sem qualificação como mão de trabalho mão de obra para o trabalho acabam indo para as grandes cidades e ao chegar nessas cidades não encontram as melhorias na qualidade de vida que tanto buscam Metropolização do Brasil O que é uma metrópole? Para que esse assunto não fique tão grande eu vou encerrar essa videoaula aqui e eu vou gravar uma nova videoaula continuando com a metropolização do Brasil e até a próxima tchau